Vídeo novo se iniciando, tô buru na área. Hoje me aconteceu algo aqui na mansão que eu fiquei pensando, pensando. Fui treinar, parei no meio do treino. Não consegui pensar, não tô conseguindo pensar, né? Eu tô analisando o que tá acontecendo. Eu queria compartilhar com vocês porque realmente mexeu comigo. Eu fui contratar um serviço de edição de vídeo, sabe? Pra tirar o peso do Matheus no canal da Mansão Maromba, porque o Matheus, nosso editor, tá se sentindo congestionado tanto de vídeo pela casa, porque a casa tá em reforma, né? E eu tinha contratado uma pessoa pra tomar conta aqui. A pessoa gravou dois vídeos, né? E hoje ele me falou, tô buru, eu não consigo... Eu não aceito a sua proposta porque a proposta que você fez foi muito maior do que eu tenho a te oferecer. Então é uma troca injusta, né? Ele falou, eu propus pra ele um valor em grana, um valor em divulgação, eu divulgaria o trabalho dele, eu divulgaria todo o trabalho, então era um trabalho de divulgação e ainda eu pagaria. Ele me pensou, repensou e falou, Toguro, o que você propôs pra mim é muito maior do que eu posso te oferecer, mas eu vim te oferecer uma oração. Aí eu olhei pra ele, oração? Sim, eu creio em Deus, Jesus é salvação e eu creio que você precisa de oração, cara. O que você tem aí é um império. E a hora que ele falou essa palavra império, veio tudo na minha cabeça. Olha o tamanho disso aqui, fellas. Motos, carros, estrutura, pessoas, sabe? E eu, império romano, império sei lá do que, império sei lá do contra. E eu fiquei pensando comigo, mano, todos os impérios teve uma ascensão e teve uma queda. E a maioria das quedas dos impérios foi por traição, inveja, cobiça alheia, inveja de outros impérios e por aí vai. Erro do imperador também, vou descartar isso. E a pessoa que citou isso, falou que você precisa de pessoas ao seu redor boas, porque o que você oferece pras pessoas, dificilmente alguém tem algo pra trocar, sabe? Então as pessoas têm inveja de você, o mundo tem inveja, seus vizinhos. E começou a falar, sabe, fellas, e eu não tava pensando na proporção que nosso canal chegou e que a Mansão Maromba chegou, sabe? Então eu fui, tô com medo, né, quando ele, tô com medo, tô, sabe, perplexo, porque eu nunca tinha pensado nisso, né, do tamanho que a proporção que o nosso canal chegou. São 2 milhões de pessoas, 40 milhões de acessos, muitas pessoas aí na mansão, muitas vêm com ideologia boa, muitas se sentem, não se sentem, sabe, à vontade e acabam gerando inveja, cobiça, não sei, é um sentimento que a gente não controla. E sabe, fellas, Império, mano, Mansão Maromba, Império, a gente tá construindo uma academia aqui, sabe, aí eu, caralho, parou aí, larguei o treino, no meio do treino, briguei com o meu psicológico, ainda tava gravando pra empresa, Growth, eu, Ramon, Rory Boy, e eu falei, mano, caralho, essa palavra mexeu comigo, Império. Eu já logo vi uma queda do Império, é, farsa, é, pessoas apunhalando o Imperador, e, caramba, fellas, e o menino propôs uma oração pra mim, sabe, falou que eu preciso me apegar mais a Deus, ele falou que o bem que ele busca aqui na Terra é ajudar o próximo, né, é ajudar o próximo, correr atrás do que Deus pregou pra ele, sabe, e eu fiquei pensando, caramba, será que eu tô indo no caminho certo? Será que é isso que eu tô fazendo, é bom? Apesar de ajudar pessoas, apesar de eu fazer acontecer, é legal ser um imperador, sabe, ter um império? Eu fiquei pensando, velho, no Império, Toguro, Imperador, Mansão Maromba, o Castelo, eu fiquei pensando em guerras, sabe, eu fiquei pensando em filmes de história, Aquiles, sabe, eu fiquei, caralho, velho, não é uma brisa, velho, só que me fez pensar muito quem eu sou, o que é Mansão Maromba, o que é ter um canal de 2 milhões de acessos, o que é gerar pessoas, né, de tomar conta de pessoas, o que é ter uma casa com 15 pessoas aí ajudando, o Toguro sempre ali sendo ponta de puxar tudo, né, e eu fico pensando, cara, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso mesmo? Muito pensativo, eu falo assim. Preciso da ajuda de vocês. Sempre eu preciso, né, sempre eu venho aqui falar com vocês. Sempre. Pensativo, falo assim. Preciso da ajuda de vocês. Pra onde eu vou? Tô no caminho certo? Será o que eu, quanto mais eu trabalho, mais eu conquisto, é o certo isso? Será que eu largo tudo que eu tô fazendo e, sabe, dou tudo que eu tenho pro próximo, largo tudo, viro um... não sei, mano. Essa parada de império mexeu comigo essa palavra, sabe? E a pessoa negar o trabalho porque ela falou que o trabalho que a gente, que eu tava oferecendo pra ela, o valor pago, era maior do que ela poderia receber, e ela pediu uma oração, mano. Falou que eu sou uma pessoa muito boa, ele falou, e que deu-se um propósito, mas eu tô perdido. E... Preciso da ajuda de vocês aí, muito. Pode revelar já quem tá aqui em casa? Ainda não? Segredo? Então tá bom. Segredo, não pode gravar. Ó, segredo. Então, tem pessoas duas, um casal em casa novo. E... É isso, mano, sabe? Será que eu tô no caminho certo? Ajudar, pegar uma pessoa e a gente trabalhar isso. Cuidar dos meninos, cuidar do MC. Será que eu tenho um... algo maior? Sabe? Não sei, fellas. Tô perdido. Sei que pessoas, além de me julgar fácil, julgam por tudo que eu faço, cara. A inveja é um sentimento pesado, um sentimento cruel, um sentimento que às vezes dá cegueira. E... Eu preciso estar rodeado de pessoas boas, mas às vezes eu não sei quem é pessoa boa, quem é pessoa má. Só julgo muitas vezes o momento, a energia, a necessidade. Império. Preciso da opinião de vocês, fellas. O que eu faço? Paro tudo? Continuo? É uma briga, mano. Parei de treinar na hora. Falei, mano, tá errado. Tô errado, não é, não. Sabe? Tô fazendo alguma coisa de errado. Olha a minha felicidade das antigas. Sabe? Hoje eu ergo um pipa, não é a mesma coisa de quando eu era criança. Só tinha o pipa. Só tinha uma bicicleta, só tinha uma bolinha de taco. Só tinha uma lata de linha. Não tinha nada. Era tipo isso. E hoje... A gente fica com esse sentimento de vazio. Sabe? Mesmo a gente produzindo, trabalhando, correndo atrás, não dormindo, produzindo. Só que em determinado momento do nosso dia, a hora que a gente para, que eu parei na academia, eu falei, mano, parei de treinar, larguei tudo. Falei, mano, desculpa, tô saindo. Muitas pessoas que vão assistir o vídeo aí no canal da Groove, né? Meu patrocinador fala, pô, o cara tá correndo do treino, mas não. Vim aqui gravar esse vídeo pra minha galera, pra pensar. Mano, eu sou um ser humano, cara. Sabe? Às vezes você tem esse pensamento em casa. Será que eu tô no caminho certo? Será que Deus tem um propósito maior do que eu tô fazendo? Será que eu tô indo com o caminho totalmente errado? O princípio da Mansão Maromba, a base, é o mais a mera. Então tudo que eu sigo é a base dela. E muitas vezes vocês não entendem certas atitudes que eu faço, porque vocês só veem o que as pessoas mostram em vídeo. Você não vai ver falsidade num vídeo gravado de alguém aqui da mansão, sabe? Ou de um outro youtuber, ou de alguém. Você não vai ver o que acontece aqui interno. Então muitas vezes você vê algumas atitudes minhas, que você vai falar, pô, você tá errando, mas eu não tô errando, cara. É o dia a dia aqui, sabe? O que você vê aí é 20 minutos de um vídeo de alguém. É 20 minutos de um vídeo de outra pessoa. Então muitas vezes você joga a pessoa como isso ou aquilo, mas a pessoa é boa. Sabe? É o momento que ela errou ali num vídeo. Às vezes você joga a pessoa boa, só que ela é uma pessoa má. Porque ela posta só o que ela quer postar no vídeo, né? Então tem um jogo de interesses. Então, eu tento ser o máximo transparente nos meus vídeos, mas óbvio que tem uma manipulação. A partir do momento que você edita seus vídeos, você edita, você posta o que você quer que a galera veja. Muitas vezes eu não tenho esse filtro. Sou idiotão. Vou lá e posto e vida que segue. Edito algumas coisas realmente que não são, não devem ser postadas. Mas eu sou essa pessoa, Felas. Eu fico pensando. É um vídeo bem... Ouvindo... Sabe? Preciso de ajuda de vocês aí nos comentários. Tô no caminho certo. É isso que eu tenho que fazer. Pra onde eu vou? Continuo? Melhoro? Tô aqui pra ouvir vocês, sabe? Melhoro? Não melhoro? O que eu tô fazendo de errado? O que eu não tô? Eu tô pensando. Essa palavra é forte. Império. Deixa eu fazer. Eu lembro... Você explicando. Esse eu lembro do Caio Grimm falando. Eu vi esse vídeo. Eu vi. Olha os caras treinando aí, galera. Eu sou atleta pro. E os caras dá risada. Mas olha o jeito que eu tô executando. Tá ligado? Olha. Estou desmagando. Estou gravando pro canal da Mãe Sou Friends TV. Estou recebendo a galera aí. Treinando. Pobre louco. Polícia. Moralha. Tudo fazendo acontecer. Mano, eu fico muito feliz, mano. A gente recebe aí, pai. A gente acabou de receber o fornecedor. Você sabia que o nosso site ajuda 10 famílias? Ele falou pra você? Falou. Que tipo assim, é o trabalho que a gente tá fazendo. E não parar. Continuar vendendo. E produzindo junto com ele. Ele ajuda também. Ajuda a família dele. É, diretamente, né? Porque ele precisa das costureiras. Precisa da família dele. Então, assim, o trabalho. O nosso trabalho influenciando o trabalho dele. Que vai girando, né? Porque a gente acabou de comprar 2 mil máscaras. Nosso site também. A gente investiu mais. Mais roupas. Mesmo em pandemia. E o cara acabou de chegar aqui. Batendo nas minhas costas. Toguro. É... Eu até me emociono, mano. Você tá ajudando 10 famílias, mano. Sabe? Então, é pesado, né, mano? É. Imagina a proporção, né? Do que tá acontecendo aí fora. E a galera fala, né? O impacto economicamente do coronavírus. É muito pior do que as próprias mortes. Isso é louco. Então, eu queria agradecer a todo mundo que tá aí no nosso site. Todo mundo tá no nosso canal. Todo mundo tá produzindo. E o nosso canal ajuda, mano. Tem 15 pessoas aqui. Mais 10 famílias por aí. 10 casas aqui a gente tá. Ajuda 20. 20 pessoas mais ou menos. Vamos pôr que fosse 10 famílias. 10 pessoas, né? Cada pai de família aí. Tem mais 3 pessoas em casa. 23. Mais as pessoas aqui. Então, mano. Nosso canal aí não é só sugar, sabe? Não é só tugurumau, tugurururoso, tugururulixo. Então, tem N coisas, né? Mas o nosso canal é... É o Zika, rapaz. Já era. Vamos pra cima. O Tchola tá aí. O pessoal tá aí treinando na laje. Treinozão rolando à noite. Gravando pro canal da Muscle Friends. E vamos pra cima. Ah, fora isso, né? Tem o Mad, tem o Editor. O Mad tem umas 3 pessoas na casa dele que vivem aqui dos vídeos, das visualizações. Tem o Pedreiro, né? Tem o Pedreiro, né? Tem o Pedreiro. Tem o Gesseiro. Quantas pessoas tem envolvido aí com isso que o canal ajuda, fellas? Umas 50? Fora as famílias que a gente tá ajudando aí com a cesta básica. Graças a vocês, mano. Sabe, cada cesta... Ai, que porra é isso aí, velho? Os moleques aí, ó. Que isso aí? Que linha, mano. Os caras tudo a ver, Zidia. Acabei de jogar minha lata aí pra vocês aí, velhinha. Olha lá, pai. Olha os menores, pai. Olha o todo de moleque ali, pai. Olha lá, pai. Pera aí, pera aí. Dá um frutap pros menores aí. Vamos dar um frutap pros menores aí. Na realidade, chegou um frutap pro doar. Vamos dar uns frutap pros menores ali. Pra ajudar as pessoas. Na realidade, eu pedi da minha cota. Muito do que eu tô doando. Muito, na maioria das coisas que eu tô doando é da minha cota de suplemento. Minhas camisas de suplemento que eu uso pra realmente dar. Mas eu tô trocando por alimento, né? Eu não sou a melhor pessoa. Nunca serei, acredito eu. Eu sou humano, erro pra caramba. Mas, é... Tento ajudar. Meu erro foi tentar cobrar muito. Tentar cobrar agora as pessoas. E eu cobrei do jeito errado, né? Cobrando o Beto aí. E o bichão tava gravando com a minazinha ali. Então, vamos ver ali o que os moleques querem. Vou dar um frutap pra eles. Vamos dar um frutap aí pros menores. Caralho, a gente vai doar, os caras não entendem, mano? Cobrando, como que é? Cobrando, mano. Cobrando na rota. Isso aí. Foda, mano. Muita gente, velho. Vou levar alguns frutaps ali pra... Levar pra casa do Nicolas ali. Frutapzinho. Ó, galera. Tamo, vamos fazer doação agora. Aproveitar que tá gelado. Vou ter que doar... Tem que doar não, né? Vou doar todos os frutaps aí na favela. Pro fato que a gente não tem geladeira pra guardar, né? Então, a gente vai aguardar doar agora. Na correria, mano. Não parei hoje, velho. Minha cara de zumbi, velho. Essa semana tá sendo, mano, muito louca na minha vida. Correria total. Eu nunca pensei que ia ajudar pessoas aí. Cansasse tonto, mano. 6h20 da noite. Mas corre aí. Mano, o Nicolas não para, velho. Olha isso aqui. Você não para, não, menino? É. Hã? Não. Trouxe os iogurtes pra você. Não para, velho. Olha aquilo. Tô finalizando o vídeo, galera. Seguinte. Eu acabei de criar o cupom alimento. Vai te dar 10% de desconto. E todos esses 10% de desconto vai ser convertido em alimento pra comunidade, mano. Então, vamos ver quanto a gente consegue arrecadar esse mês aí, mano. Será que vai? Dar uns 10 mil de alimento pra galera? 10%? Será? Então, daqui um mês a gente... Daqui 15 dias eu faço uma primeira compra. E daqui mais 15 dias eu faço a segunda compra. Sempre mostrando pra vocês a realidade. Então, cada valor utilizado com o cupom alimento vai dar 10% de desconto. É 10% de desconto? 10% de desconto. Compra total. E além disso, a partir de hoje a gente vai deixar uma semana. Comprou uma coqueteleira, leva duas. Qualquer uma? Qualquer coqueteleira. Então, mas aí como é que o cara vai escolher a outra? Vou mandar igual, né? Ah, então vai ser duas iguais? Isso, duas iguais. Comprou uma coqueteleira da bucharia, mandou outra. Poção mágica, mandou outra. Então, acho que é a primeira vez que a gente tá fazendo isso daí. Então vai ser só durante essa semana. Tá gripado, velho? Ah, corona, né? Não é nada, é gesso, mano. O gesso tá aqui da casa. Eu tô falando de alguma coisa. É o gesso, velho. Mas eu trabalhei com gesso a vida toda. Pô, seu cabelo tá parecendo filhote de passarinho, velho. Fica parado. Não, pera aí. Parece aqui. O que você tá falando do meu cabelo, mano? Eu sou com tatuagem. Cara, e tem o BTV aqui. Mas então é isso, galera. Cupom... E os cupom oportunidade e o gringa? Vai ser se passar a pandemia, vamos revelar? É. O cupom oportunidade, cupom gringa e o cupom muralha. Então acho que o gringa vai demorar um pouco mais porque a gente não sabe quando que vai terminar. Mas por mais prioridade é o cupom oportunidade e o cupom muralha. E as máscaras, acabou? Cara, essas aqui acabaram. A gente mandou fazer mais. Do shape. A gente tá mandando uma dessas agora. Então é isso. Qualquer compra vai máscara? Qualquer compra. Todos pedidos. Então é isso, galera. 10% de desconto é 10% o cupom alimento? Isso. Daqui 15 dias vamos fazer uma primeira compra. Vamos ver você lá na tacadão fazer o arregaço no que falta. E tudo dá, tá, galera? Os 10% vai ser utilizado pra dar pra rapaziada aí da quebrada e pra quem precisa. Então se você quiser ajudar alguém, às vezes não consegue de longe. Eu recebi muitas mensagens de pessoas ao público. Eu quero ajudar, mas eu não moro aí. Como é que eu faço? Então o nosso site shapeinexplicável.com.br. 10% de desconto utilizando o cupom alimento, mano. Isso aqui é um dos caps, né, que chegou essa semana. Com a chance também. E, mano, estudando a plataforma é pesadelo, tio. Olha isso. Olha, hypado. Todos vão colocar adesivo, colante. Todos, todos. Comprou uma coqueteleira e ganhou outra. Então tamo junto. Comprou uma coqueteleira e ganhou outra. Comprou uma coqueteleira e ganhou outra. Comprou uma coqueteleira e ganhou outra.